Oi, gurias! Tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma maquiagem que tu precisa saber fazer. Simplesmente uma nova versão, um outro jeito, né? E claro que as maquiagens que tu mais precisa saber fazer são aquelas clássicas que vão te tirar, sabe, assim, do óbvio. Tu vai sair daquela maquiagem que nem todo mundo gosta pra uma maquiagem mais bonita, mais avançada. Eu estou aqui de protetor solar, com um pouquinho de blush, mas eu não vou tirar não, eu vou fazer a maquiagem por cima, tá? O protetor solar que eu tô é o Toxicon da Visela e, gente, pensa num trem mate, se tu gosta, né? Vou passar uma bruminha, uma bruma importante pra hidratar o teu rostinho. E deixa essa aguinha ser absorvida pela pele. Claro que, se tratando de uma maquiagem sem protetor solar, tu vai aplicar a aguinha antes do protetor, né? Mas como eu não quero tirar a minha proteção, eu não quero gastar produto, gente! Essa é a verdade! Se eu passei, tá bom? Pra que que eu vou tirar o protetor solar? E outra, eu preciso urgentemente ser um pouco mais regular, assim, ó... Qual que é o modelo ideal de uma influenciadora com protetor solar? Passar protetor solar, gravar o vídeo, tirar a maquiagem, né? Entre uma maquiagem e outra, porque a gente grava três, quatro vídeos por dia. Passa protetor solar, grava outra maquiagem, tira, passa protetor solar, sabe? Retocar a proteção. Só que aí que me explica que proteção solar aguenta. Um protetor solar vai durar 15 dias. Então, nem sempre eu reaplico, sabe? E hoje eu reapliquei. Eu vou usar a base mate da Boca Rosa. Faz tempo que eu não uso aqui com vocês, porque a minha... Ela tava acabando, mas eu comprei uma nova. Essa é uma das bases que eu mais recompro. De verdade, sim. Essa e a da Vizela. Ó, vou colocar aqui um pouquinho. Essa aqui é a Corana 02. E a gente vai fazer essa pele bem bonita. Essa base é muito bonita. Muito bonita. E aí, Pinta, ó, sexta-feira. Tava animada, hein, pra viver o dia de hoje. Sabe por quê? Vivendo o dia de hoje quer dizer que eu já vivi a quinta-feira. E a quinta-feira era um dia que eu tava muito ansiosa, porque eu dei uma aula ao vivo de pele impermeável profissional. Diferente da aula de pele impermeável na automaquiagem, a gente falou sobre composição de produtos, uma forma muito mais profissional mesmo de tu entender a maquiagem, né? O porquê que ela fica impermeável. E, cara, não é o meu ramo, né? Ensinar química, porque eu não sou química. Mas eu sou maquiadora e estudei muito formulações de produtos pra conseguir ensinar a vocês. Então, foi uma aula bem desafiadora pra mim, sabe? E foi muito legal. Foi muito legal. Tô muito feliz. A minha sexta-feira está sendo maravilhosa, porque a minha quinta foi ótima. Cumpri com o que eu devia, entendeu? Ai, gente, o feedback foi tão tudo! Eu fico tão empolgada. Sabe o que é o meu tesão de vida? O meu tesão de vida, gente, é ensinar outras maquiadoras. Sabe os macetes da maquiagem? Melhorar as suas técnicas, melhorar o sugerenciamento. Ai, tipo, isso pra mim é tudo, gente. Tudo, sério. E aí, princesa? Tô feliz demais, mesmo. Feliz. Demais. Ó, aplicamos a basezinha. Eu vou trazer aqui um pouco pro pescoço também. Faz tempo que eu não uso ele, que é o corretivo da Tracta. Então, aplicou a tua base, tu vem com o teu corretivo. Como eu não tenho olheiras, o corretivo, ele pode ser mais iluminador. Se tu tem muita olheira, tu aplica a base aí em todo o teu olhinho, neutraliza. Ou utiliza um corretivo corretor também, se tu quiser utilizar. E ilumina depois, tá? Ó, apliquei aqui. Nossa, que saudade que eu tava de usar esse corretivo. Meu Deus. Esse aqui é o Radiance da Tracta. Olha que lindo que ele é. E assenta aqui. Olha que corretivo com cobertura, gente. Meu Deus. Mistura aqui bem a base com o corretivo e pronto. Nossa. Ai, gente, que pele linda! Que pele linda! Tu viu que passar a base em cima do protetor solar até que deu bom? Próximo produto. Separei aqui esse quartetinho da Mini, pra gente fazer o blush, o contorno. Vou ver se eu consigo usar esse produtinho aqui como iluminador, pra gente fazer essa pele. Na minha humilde opinião, quando tu consegue finalizar a tua pele de uma maneira muito profissional, deixa a tua maquiagem ainda mais sofisticada. Ainda mais... Chama ainda mais atenção, sabe? Então, eu vou te mostrar aqui alguns pontos que eu gosto de fazer. Bem simples, tá? Na tua maquiagem. Gosto de começar aplicando o iluminador, principalmente quando eu sei que o iluminador é um pouco mais escuro. Ó, vou aplicar aqui com um pincelzinho grande. Esse aqui é o A29. Por que é um pincel grande? Pra eu pegar em mais áreas, né? Pra eu aplicar esse iluminador em áreas maiores. Porque eu quero dar uma selada aqui nessa região, ó. Então, já tô dando uma selada. Pode ver que ele fica um pouquinho escuro pra mim. E esse iluminador vai ser a base do meu contorno. E do meu blush. Pronto. Selei. Agora, qualquer produto que eu aplicar aqui por cima, ele não vai pigmentar tanto, não vai marcar a minha pele. Porque ele já tá levemente seladinho. Olha que lindo esse produto. Eu vou usar esse blushzinho aqui. Que ele tem um pouquinho de brilho. Dá um sorrisinho. Afasta aqui, ó. Dois dedinhos da boca. E aplica com movimentos circulares, olha. Em cima do iluminador. Vai ficar um blush iluminado muito, muito lindo. Ó. Até o iluminador, ele fica, não fica tão estranho em ele ser mais escuro, sabe? Vou pegar esse tonzinho aqui dessa paleta da RK. Porque o batom, eu quero que seja um batomzinho mais frio, sabe? Ó. A gente aquece a maçã e esfria o contorno aqui. Com o mesmo pincel. É um pincel muito versátil, a R29, né? Agora a gente vai selar toda essa pele. Eu vou usar o pozinho da Boca Rosa. A minha cor é a Mármore 01. E pra aplicar ele, hoje, eu vou usar esse pincelzinho aqui da Mariana Saad. Eu ia dizer Marimaria. Da Mariana Saad, que é o MS2. É um pincel que eu aplicava muito pozinho, né? Ele encaixa perfeitamente aqui nessa região. Encaixa aqui também, ó. Cara, ele é um pincel muito bom. Muito multifuncional. Além da gente aplicar o pozinho dessa forma, a gente consegue também... usar ele de outros jeitos, né? Tipo, vai rir esse pó. Quando a gente aplica com a esponjinha, eu gosto também. Eu amo, inclusive. Mas o ruim é que a gente precisa de um pincel depois pra tirar, né? E quando a gente tem esse pincel, ele faz as duas coisas de uma maneira muito perfeita. Eu apliquei e vou deixar agir, gente. Vou deixar aqui. Sem medo de ser feliz, tá? Aí a gente já pode fazer os lábios. Eu quero uma boquinha um pouco mais fria. Então, eu vou fazer uma misturinha de produtos. Eu vou usar esse batom aqui da marca Anitta. Na cor... 2035 e o Gloss Michele da Bruna Tavares, tá? O Gloss Michele, tu me pergunta a data do vencimento, eu vou dar na tua cara. Eu não vou te contar. Não vou te contar mesmo. Mas ele é uma cor mais esfriada, assim, que eu acho que vai ficar bem bonito. É uma cor muito bonita. Tu não acreditou em mim, né? Olha isso. Tudo na minha carreira. Agora eu vou tirar esse excessinho de pó. E tu pode ver que a pele absorve bastante esse pó. Bonita essa boca, meu Deus. E eu vou aplicar uma bruminha, só pra dar uma sentada nesses produtos, bem de longe. E deixo a maquiagem absorver pra gente já ir pros olhos. Gente, eu tô apaixonada nessa pele. Nossa, ela tá muito linda. O meu lábio, sensação de que vai cair. Mas faz parte. Eu separei aqui, aí vocês, ó, ignora a minha cadeira, tá? Eu separei a paletinha Nude Glam da Nath Capelo, pra gente usar umas coresinhas mais frias também. Tipo, esse tom aqui, esse tom de marrom, tá? Vou pegar aqui bastante produto. Vamos aplicar exatamente no côncavo. E aí, o que que tu vai fazer? Depois que tu fez esse Vzinho, tu vai levar essa sombra lá pra cima, ó. Tá vendo? Lá pra tua sobrancelha. Tu vai crescer com esse esfumado, ó. Leva lá pra tua sobrancelha e desce arredondando aqui no centro. No centro não, desculpa, no início. Apliquei, vou vir com um pincel maior, vou pegar mais da mesma sombra. Só pra fazer um esfumado mais bonito nas bordinhas. Mas olha como essa sombra, ela super funciona. E vamos trabalhar com esse segundo tom aqui. Vamos com carma nesse esfumado. E a gente vai aplicar embaixo da sombra anterior, fazendo o mesmo desenho. A gente só não vai levar tão perto da sobrancelha, porque não há necessidade, né? Aqui, desce aqui. Essa é uma sombrinha um pouco mais rosada, mais salmão, assim. Isso tudo, gente, é tipo assim, a maquiagem básica, tá? Uma corzinha dentro da outra. Agora, escurece aqui o cantinho, que é agora que é o que a gente vai fazer. A gente vai pegar esse tomzinho aqui, ó, de marrom um pouco mais escuro. E a gente vai dar uma quebradinha e uma escurecida aqui no cantinho externo. Em cima das outras sombras mesmo, não tem problema. Por mais que não vai pigmentar tanto, a gente não quer a pigmentação desse tom. A gente quer somente que ele esfrie um pouco esse cantinho externo, sabe? E aí, a gente pode aplicar tanto a sombrinha mais clara, a gente pode aplicar qualquer sombrinha aqui no início. Mas, eu vou continuar, deixa eu ver. Eu vou voltar com essa aqui, ó. Pra gente selar esse cantinho interno também. E continuamos na maquiagem mais neutra. Aqui. Peguei esse delineador em caneta da Nath Capelo. Ele é bem pretinho, mas eu gosto do aplicador. O aplicador dele é bem fininho. Muito fininho. Levo até o final. Peguei esse delineador em caneta que eu comprei na Shopee, que era aquela marca Xixi, XIXI, pra fazer um cantinho interno aqui. Como a ponta dele é bem fininha, a gente consegue fazer o delineado bem fácil. Aí, o que que tu pode fazer? Tanto aplicar um lápis mais clarinho na linha d'água e reforçar com uma corzinha mais escura por fora pra abrir teu olhar. Ou a gente pode trabalhar com preto ou com marrom. Então, eu vou botar o preto dentro da linha d'água, o lapisinho da Nath Capelo, ó. Já que a gente delineou lá em cima, eu vou deixar todo o meu olhar mais delineadinho também. E vou aplicar aqui em cima também, ó. As decisões que tu toma na tua automaquiagem, elas são muito importantes, tá? O teu, se tu quer uma maquiagem mais dramática, quanto mais escura for ao redor dos teus olhos, mais dramático vai ficar. Se tu quer algo mais leve, aí tu deixa ao redor dos olhos um pouco mais leve. Com lápis branco, um lápis marrom clarinho ou não aplicando nada. Sério, que maquiagem linda. E aí, pra esfumar, na verdade, pra selar esse lápis, eu vou vir somente com aquele tom de marrom mais escuro, com o mesmo pincel. Pequenininho aqui. E aplico ao redor. Agora, a gente vai fazer uma fita de glitter. Eu vou usar uma colinha de cílios. Essa aqui é da INV. E o glitter que eu escolhi é um glitter da Drid D11. Que ele é um glitter alaranjado, furta-cor, assim. E vou usar esse pincel personalizado da Macrylan 911. Só que eu cortei várias, várias cerdinhas, pra ele ficar bem fininho. Gente, olha o charme que isso dá na make. Aff! Eu tenho uma máscara aqui, que é efeito cílios puxiços, que eu nunca usei da Make B. Mas, de qualquer forma, independente do efeito, eu vou usar cílios puxiços também, tá? Vamos só ver o aplicador. Ó. Aplicador bem grandão. Provavelmente dá bastante volume. O ruim de usar o delineador líquido da Nath Capelo em toda a extensão, é que se suja um pouquinho os cílios, os cílios ficam duros. Isso é ruim. E encaixo aqui. Tá pra ti, maquiagem finalizada com sucesso. Meu Deus do céu. O que essa maquiagem deixa a gente gata. E essa cadeira deixa a gente feia, né? Ó. Olha este olhinho. Gostou dessa maquiagem pra um cestô? Eu amei! Obrigada pela presença de vocês. Te inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo. Até a semana que vem. Beijo. E tchau!